Fala galera, eu sou o Lizhernaut, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo No último vídeo a gente gravou Pokémon, né? Acabei encerrando a saga do Mario Kart Acho que deu pra perceber que eu fiquei um pouquinho chateado Que tipo, aquele jogo que eu gostava muito assim Terminou, né? Foi finalizado Aí eu pensei, putz meu, e agora, né? O que eu vou gravar? Aí no último vídeo de Pokémon até falei Ah, eu vou gravar Rampage, que é um jogo de monstros Destruindo as cidades e tal Mas aí, sem brincadeira, nesse final de semana Tava eu e meu irmão, a gente olhando assim Mario Kart e tal A gente achou um rum na internet Que tipo, é muito parecido com Mario Kart Só que são com outros personagens E as provas mudam um pouco Tipo, é o mesmo gráfico assim do Mario Só que muda os personagens Aí o que a gente achou? Olha aqui, vou mostrar pra vocês Em vez de Super Mario Kart Ó, tem o mesmo modo do Fácil, médio e difícil Só que na verdade é Street Kart Street Fight Kart Na verdade Que é como o personagem do Street Fighter Eu achei, tipo, surreal Achei muito da hora Aí falei, não, eu preciso gravar esse jogo Aí vocês podem ver aqui, ó Tem o Evil Ryu O Bison O Blanca A Chun-Li O Ryu O Gili O Fujinomi E o Ken Aí eu falei, não, gente Eu preciso, tipo, esperar o Rampage um pouco Gravar esse jogo aqui do Street Fight Kart Porque eu acho que vai ser muito da hora Tipo, com esses personagens Eu tô buscando outros jogos de Mario Kart Tipo, bem parecido É que tá difícil achar o rum Mas se você já gostou Já deixa o like aí Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Que eu achei surreal É... Como a gente tá no modo fácil Eu vou tentar mostrar um pouco Os personagens pra vocês aqui Sei lá Eu gosto do Gili Eu vou começar com o Gili Aqui, ó Pode ver É igualzinho, meu Aí eles acabaram mudando O nome das fases, ó Pra... De acordo com o Street Fighter Ó, eles colocaram Street Cup Race Fighter Cup Race E Hadouken Cup Race Hadouken Cup Race Eu achei, tipo... Icônico, sabe Achei o máximo, assim Então eu achei, tipo... Muito da hora Espero que vocês já tenham, tipo... Animados Igual eu tô Eu dei uma jogada pra ver um pouquinho Antes como seriam as fases Mas, tipo, mano Eu olhei e falei Meu Demais, demais Então vamos começar aqui, ó Vou fazer o mesmo esquema do Mario Kart Cada... Cada vídeo eu vou liberar uma fase Nossa, eu vou jogar isso daqui Muito Porque, tipo, eu achei muito divertido E eu espero que eu consiga achar outros jogos Na mesma pegada Sem enrolar muito Vamos lá pro Street Cup Race Pode ver todos os personagens aí Tipo... Meu, muito da hora A gente é o Guile, né As fases podem ser parecidas, ó Mas no começo já dá pra ver que elas mudam Elas não são iguaizinhas Ó, já comi um pouco de faixa Eita Até me adequar vai ser um pouquinho difícil, gente Então... Eu peço a paciência de vocês aqui Ó, como é nesse 50 Fica um pouquinho mais tranquilo, ó Ai, tem graxo em todo lugar, ó Tipo, eles fizeram umas provas meio malucas, assim Pode ver, tipo, tá tranquilo Mas, mano Quando eu vi os personagens do Street Fighter Eu falei, não Misturar dois jogos é, tipo, uma ideia muito boa Eu falei, eu preciso fazer isso E levar pro pessoal, meu Porque eu tava, tipo, chateado, né Tipo, ah, Mario Kart acabou O que eu vou gravar agora, né Tipo, tinha decidido outro jogo já Mas quando eu ouvi esse eu falei Não, eu preciso trazer essa mescla de Mario Kart com Street Fighter Eu falei, não Vou trazer E aí aqui estamos nós Infelizmente, tipo, eles não fizeram, tipo, o poder do Street Fighter, sabe Eu não vou conseguir jogar um Hadouken, assim Que seria uma coisa, tipo, surreal, né Ó, passamos em primeiro já Aí só aqui, que ainda continuam os personagens Que eu acho que é pra gente meio que se adequar Quem é quem, ó Tipo, o Gilly, ele seria compatível com o Yoshi O Blanca, tipo, é o Bowser Mano, eu olhei, ó Aí aparece o nome dos personagens, ó Gilly, Xunli, Zangief, que é o que eu não lembrava Bizon, Blanca, Evil Ryu, Ken e Ryu Aí eu falei, mano, é surreal isso daqui, surreal Aí eu falei, não, eu preciso jogar É a mesma pontuação do Mario Kart Pra quem tá lá é a primeira vez Primeiro lugar é 9 pontos Segundo é 6 Terceiro é 3 O quarto é 1 Do quinto ao oitavo você não ganha nenhuma pontuação Óbvio, gente É... Modo 50, assim, mesmo As fases sendo diferentes do que eu já joguei Tipo, é um pouquinho mais tranquilo Então Dá pra você se acostumar Ó Pode ver, não é tão Não é tão igual, né, ao que eu tava acostumado Ó, o casco Eu achei legal Igual eu falei, eu tinha testado Que o casco verde, ele sai azul Aí dependendo da forma que você olha Parecia que ele tava soltando um Hadouken Eu não sei se foi proposital isso que eles colocaram Mas eu achei uma ideia, tipo, muito boa, assim Aí pode ver, ó As provas, elas são um pouquinho diferentes, ó Tem bastante obstáculo, assim Mas o gráfico em si Eles colocaram parecido, né Também, tipo É um jogo que eles pegaram mais o A run do Mario Kart E colocaram no Street Fighter Mas eu achei muito louco, meu Quando eu vi isso Eu falei, não, meu Eu preciso trazer pro pessoal Esperar um pouco os demais jogos E, tipo, mostrar isso daqui, sabe, ó Ó, as provas, tipo, elas não são difíceis Mas, meu Ó, ali embaixo também Você consegue ver onde tá A minha câmera, na verdade, né Ó Achei demais, mano Achei demais Tem um outro jogo parecido com esse Só que com outros personagens, obviamente Se eu conseguir trazer pra vocês, meu Eu acho que vocês vão, tipo, morrer de dar risada Eu achei, tipo, sensacional, ó Aí eu mostro o Guilherme, né Tipo, doidão, assim De gatinha Óculos escuro Aí ele seria o Yoshi, né Ganhou em primeiro E ali embaixo, tipo Os dois Ryu, né Que é o Ryu, o Evil Ryu E o Ken A gente já tomou 18 pontos Aqui, tá tranquilo Meu, espero que vocês se divertigam E estejam me divertindo Que eu achei demais, meu Esse jogo Achei demais mesmo Ó, aí as provas Isso daqui que seria a prova do Fantasma Pode ver que ele, tipo Assiste, de repente O último vídeo lá Que eu gravei E assiste aqui, ó Tá bem diferente Eles deram uma boa improvisada Não tinha nada Desses campinhos aqui De grama, tudo mais Não tinha tanta moeda, assim Ou seja, tipo Eles pegaram o jogo Mas eles deram aquela Transformada Pra não ficar um plágio, sabe Eles deram a mudada deles Mano Eu tô muito feliz em gravar isso Aí joguei o meu casco Hadouken Ai, caraca Demais, demais Aqui, ó Ó o Ryu Ó o Ryu Ai, meu Deus Ó, e o Ryu tem o poder Tipo, do personagem Que ele assume, né Que é Aí eu já não sei Acho que é o Mario Ó, o Evil Ryu Que é o Luigi Ai, meu Deus Dá uma duca, hein Ah O Blanca Que é o Bouncer Ai, que me joguei no buraco Ai, que da hora Ó, eles aqui, ó O Zangief Que é o Donkey Kong Ó o Zangief, ó Ó, tem Ó o Zangief Ó o Zangief Ai, da hora Ai, eu tô errando toda hora Essa parte, mano Mas vale a pena, gente Ai, tô me divertindo muito Mas pode ver Eu ainda não tô acostumado Com as provas, né Tipo, é a primeira vez Que eu tô jogando Segunda, né Que eu tô jogando Isso daqui, ó Mas aí a gente conseguiu Passar em primeira, né Porque o modo Dão fácil É um pouquinho mais tranquilo Ó, a Xunli O Ken aqui embaixo O Ryu Aí o Zangief O Bison O Blanca E o Evil Ryu Ai, demais Demais Sensacional, gente Sensacional Deixa aí nos comentários Se você já tinha visto Esse rum Se você já tinha jogado Se é a primeira vez Se, quem sabe No próximo vídeo Vocês querem que eu deixe O link aqui De onde eu consegui baixar Vocês querem jogar também Meu, eu achei demais 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 Aí aqui, ó Pra quem é muito fã de Mario Kart Ou acompanhou a saga Seria uma prova de lava, ó Eles colocaram como uma prova de água Tipo, eles fizeram o oposto Eu achei Meu, a pessoa que fez isso, né Eu acho que não foi brasileiro Eu acho que é um servidor Tipo De outro país, né Não sei se norte-americano Ou algo assim Mas a sacada, meu Eu achei, tipo Muito boa Ó A Xunli, pelo visto Ela é o copo Ela joga esse casco azul Meu, o casco azul A primeira vez que eu vi Eu falei Caraca, meu Solta o Hadouken, Rio Só que não era o Hadouken Era, tipo, o casco Mas aí, na empolgação do momento Eu falei Nossa, mano Tem até o Hadouken aqui O que que tá acontecendo? Mas acabou que não era Mas eu achei, tipo Nossa A ideia é muito boa, meu Você misturar dois jogos assim É igual tem aquele lá do Pokémon azul, né Que o Charizard é de água e tal Eu fiquei animadaço De, de repente, jogar esse jogo Aí eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês no futuro Mas por enquanto, meu Nossa Eu vou viciar nesse jogo aqui De Street Fighter Kart, né Espero que vocês estejam gostando também Achem divertido Porque eu achei muito da hora Ó Todos os personagens Ó o Ryu aqui, ó E aí, Ryu Solta a Hadouken, Ryu Ai, mano Muito da hora Ó Ainda não tô acostumado com algumas coisas, né Tipo, pode ver que eu tô batendo bastante Em pedra e coisas assim Mas eu vou dar uma treinada também Pra ficar mais divertido Jogar com outros personagens também, né Não só com o Giri Jogar com o Blanca Com o Ryu Com o Ken Vamos ver com quem que eu consigo Fazer uma graça aí Gente, mas se você tá gostando de verdade Deixa o like Que eu não prometo se eu vou conseguir o Ken aqui Eu não vou prometer Mas eu quero tentar trazer um Um jogo similar com esse Com o Run de outro personagem É suspense Não vou falar de quem é Mas é um desenho Que todo mundo acredita Que já tenha assistido pelo menos uma vez E é muito engraçado Muito engraçado Então Se eu conseguir essa outra Run no futuro Eu acho que vocês vão se divertir Meu, demais 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 Aqui a gente somou a pontuação, né 36 pontos Se essa última prova não for tão difícil Eu já sou o campeão Mas não quero que vocês foquem nisso Foquem, tipo Na graça do jogo, sabe Meu Street Fighter Kart Eu nunca tinha ouvido falar Eu descobri, tipo Sexta-feira Eu tô gravando hoje Que é Que é domingo Ou seja, tipo Meu Foi de última hora Eu já tava com tudo pronto Pra gravar o Rampage Aí eu falei Não Não Eu preciso passar isso daqui na frente, meu Eu acho que a galera Tipo que Acompanhou a saga Ah Eu não sei pra onde tem que ir direito, não A galera que acompanhou a saga Mario Kart E gostou Vai, tipo Adorar esse Street Fighter aqui, meu Você junta dois jogos clássicos E transforma, tipo Em um jogo de corrida Mano Eu falei Não Eu vou trazer pro pessoal O Rampage pode Pode esperar um pouco Porque Isso daqui é, tipo É outro patamar Como diria o Bruno Henrique do Flamengo É outro patamar Ó Pode ver que eu tô errando bastante aí, né Que eu não me adaptei direito com Com o jogo, né Eu joguei uma vez, gente Então dá Dá um crédito pra mim Mas eu não sei se vocês já tinham visto, né Eu achei uma coisa, tipo Fora do comum, meu Achei muito da hora Ó O Zangief O Ryu de novo Ó O meu casco Hadouken aí Correndo pela pista O Evil O Evil Ryu Na verdade eu não sei diferenciar o Evil Ryu Ah, achei O Evil tem o olho vermelhinho Dá pra olhar ali embaixo, ó O Evil talvez seja o Mario Ou seja o Luigi Não sei Não sei Ó O Bison Da hora Ah, é a última prova Tô até com dó que já tá acabando, meu Porque Eu achei demais, demais Quem que é esse aqui, ó O Ken Da Hadouken, Ken Da hora Aí aqui, ó Chegamos em primeiro lugar Ganhamos Mas Dá uma admirada embaixo, meu Eu tô em êxtase Eu tô em êxtase De verdade, ó Xunli Zangief Bison Evil Ryu Blanca Ryu e Ken E eu sou o Guil Meu No próximo episódio Eu vou tentar jogar com outro personagem Mostrar um pouquinho mais pra vocês De perto Como é cada um Eu percebi que Quando você é campeão Aqui, ó Ele dá uma bugada Mano Que engraçado O Guil Ele fica com a cabeça do Guil E o corpo do Yoshi Aqui fica com A Xunli, né Tipo com O corpo do Copa E a cabeça da Xunli E o Zangief Fica com a cabeça do Zangief Pro corpo do Donkey Kong E eles mudaram até aqui, ó Street Cup Race Não é mais Mario Cup Race Agora é Street Cup Race Guilherme Wins Que é o personagem que eu joguei Gente, foi isso Se vocês gostaram Acharam engraçado Igual eu achei muito divertido Deixa o like Já se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Eu vou procurar gravar mais Desse jogo Que eu achei muito da hora Então é isso Valeu, galera Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho